E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje venho aqui falar com você sobre um assunto muito intrigante para nós profissionais da contabilidade, para você, empresário, para todo mundo que trabalha com contabilidade de forma direta ou indireta. As máquinas, a tecnologia, vai substituir o contador? Acompanha esse vídeo aí! Cara, é claro que se eu comparar a quando eu comecei, em 1993, trabalhar no escritório de contabilidade com 15 anos de idade, sendo office boy, sendo bike boy, entregando os impostos de bicicleta e tendo um único computador para todo escritório que trabalhava na época com 6 ou 8 pessoas e a gente pegava a senha para usar aquela máquina, aquele computador, fazíamos só a edição de textos, né? Foi me gerado aí o Word, que desde sempre aí esse negócio existe. Claro que se a gente comparar dos anos 90 para hoje, para 2018, a mudança tecnológica impactou e muito, muito no nosso dia a dia. No dia a dia das empresas como um todo, obviamente, no dia a dia de todo o mundo, né? Eu diria de todo o Brasil, de todas as pessoas que trabalham com gestão de negócios, com gestão de processos, possuem hoje, ou pelo menos em sua maioria, ou deveriam ter tecnologia aplicada. Então, quando eu penso nessa questão de que se a tecnologia vai substituir o papel do contador, do contabilista, eu não tenho como desmistificar isso no sentido de que vai trocar um pelo outro. Um entra, outro deixa de existir. Assim como muitas máquinas aí no mercado automobilístico, por exemplo, que entraram no lugar do chamado peão de chão de fábrica. O que eu acredito mesmo, o que eu acredito e está acontecendo é que essas máquinas, a tecnologia, os sistemas, os softwares, elas vão substituir aquele cara, o operacional, né? Eu acredito que com o tempo vai deixar de existir essa pessoa da operação, do digitador, do integrador, do lançador, e vai passar a existir o pensador, o analista, aquele que analisa os números. O computador, ele não fala com você, ele não te dá as métricas, ou melhor, ele te dá as métricas, mas ele não faz o negócio, ele não diz a ação. Ele não é seu coach, ele não é seu professor, não é seu instrutor, ele não está ali do seu lado para bater a mão nas suas costas quando você precisa. Isso nunca um sistema vai substituir, nunca. Então, o sistema vem para facilitar a nossa vida, enquanto empresário contábil, enquanto você, enquanto dono de empresa, vem para facilitar, mas sem as tomadas de ações, sem a interpretação daquilo que é extraído da tecnologia, da ferramenta, isso não vai ter fim. Ao meu ver, não tão logo isso vai ser mudado. A apuração de impostos, por exemplo, talvez fique mais integrado, né? Como já há hoje, como já vem acontecendo aqui, inclusive, na São Lucas, essa questão de você integrar a nota fiscal eletrônica e já fazer a apuração e processamento. Mas e essa análise? Lembre-se que nós estamos no Brasil, que as leis mudam toda semana. Toda semana eu recebo aqui o diário oficial, que está mudando o negócio, entendeu? Mudou o ICMS, mudou o ISS, mudou o PIS, muda toda hora. Toda hora. Então, se a gente levar em consideração que o Brasil, o país dos impostos, e que eles mudam as leis a toda hora, por exemplo, nessa parte fiscal, é muito difícil. Se a gente levar em consideração que o Brasil tem uma série de peculiaridades burocráticas no que tange a parte de abertura de empresas, de legalização, chega-se a levar, sei lá, dois anos para legalizar um negócio, dependendo da região, dependendo da peculiaridade do modelo de negócio, é muito difícil essas ferramentas virem substituir. Então, é claro, claro, que isso vem, né? Dia após dia, mês após mês, ano após ano, evoluindo. E fazendo com que nós, profissionais da contabilidade, por exemplo, se evoluam junto, evoluam junto com esse modelo de negócio novo, com a integração das ferramentas de tecnologia. Mas, para ser direto aqui, não. A tecnologia não vai substituir o profissional. O profissional. Aqueles chão de fábrica, sim. Sinto muito se você trabalha com pessoas que trabalham com uma espécie de chão de fábrica, que a gente chama, né? Ou seja, que faz só a produção, sem análise, sem inteligência fiscal, sem inteligência contábil, sem análise pessoal, de departamento pessoal, sem análise de balanço, essas coisas todas. Aí, meu amigo, tente-se realmente a cair por água isso aí nos próximos cinco anos. Muito, sim, muito cinco anos. Beleza? Esse era o recado que eu gostaria de dar pra você. Manda esse vídeo pra aquela pessoa que realmente ainda acredita que o mundo não está mudando, que as coisas não são frenéticas a ponto de eu fazer um vídeo hoje e amanhã ele já está fora do ar de forma tal que o conteúdo não faça mais sentido. Manda pra todo mundo. Aproveita, se inscreve aqui no meu canal. Antes que a tecnologia, antes que o YouTube saia do ar, você perca os nossos vídeos. Um abraço a todos. Você ama o vídeo. E aí E aí Tchau.